O saúim de coleira, primata nativo da Amazônia, é uma das 25 espécies mais ameaçadas de extinção do mundo. Com a expansão urbana, ele só é encontrado em dois locais isolados da região de Manaus, capital do Amazonas. Mas o governo federal não aprova um plano que prevê a criação de reservas para proteger esse animal criticamente em perigo. Cabeça preta, sem pelos, pelagem branca na parte de cima do corpo, formando uma espécie de coleira, que dá origem ao nome do pequeno primata, saúim de coleira. Um adulto mede cerca de 30 centímetros de corpo, 40 de cauda e tem cerca de meio quilo de peso. É símbolo da cidade de Manaus. A espécie endêmica, que só ocorre naquele trecho da floresta amazônica, está criticamente ameaçada de extinção. O Brasil tem 150 espécies de macacos. É o país que tem a maior quantidade de macacos no mundo, dos quais 36 estão ameaçados de extinção. E desses 36, 6 estão criticamente ameaçados de extinção. E o que está mais ameaçado é o salinho de coleira. Essa espécie, ela ocupava toda a área que hoje é o município de Manaus, uma parte do município de Itacoatiara. A cidade crescendo, ela isolou duas reservas que tem esse animal. A reserva Duque, que é uma reserva antiga, e uma área militar grande que existe também no município de Manaus. E Manaus é uma cidade gigantesca, com mais de 2 milhões de habitantes, que não para de crescer, com polo industrial, uma demanda na área rural por alimento. Quanto mais a gente avança com a cidade, Manaus cresce, as cidades vizinhas também, a gente vai perdendo hábitos. E como ele tem uma boa resiliência, se ele tem uma boa resistência às alterações ambientais, ele acaba persistindo, apesar de todas as dificuldades. Desde 2011, existe um plano nacional para tentar proteger a espécie. Ele foi elaborado pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é do governo federal, em parceria com outras entidades. Uma das principais recomendações é a criação de uma reserva biológica nos arredores de Manaus. Mas o presidente Bolsonaro disse que não vai criá-la, porque isso atrapalharia o desenvolvimento da Amazônia. Pesquisadores e ambientalistas não concordam. Dizem que não vão desistir da ideia e vão tentar também o apoio da iniciativa privada. A recomendação de todos os cientistas, já faz mais de 10 anos, é de criar pelo menos duas ou três outras reservas para que a gente não tenha consanguinidade. Reservas de pelo menos 10 mil hectares. Se esses bichos desaparecem na Reserva Tuca, a gente vai ficar com um grupo que só interage e reproduz entre si. Depois de três gerações, nós precisamos renovar esse sangue. Então, precisa vir um bicho que venha de outro local, porque senão ele vai se deteriorando, como acontece com qualquer espécie. O local onde está sendo proposto uma unidade de conservação integral, de proteção integral, é uma área que é uma terra da União. São fundos, estão aos fundos de terrenos já estabelecidos, fazendo já estabelecidas. Então, isso não iria atrapalhar em nada, muito pelo contrário, o desenvolvimento da região. Essa questão rural agora é talvez trabalhar com os proprietários e mostrar para eles que é possível conciliar a produção que eles vêm tendo aqui na Amazônia com a conservação dessa espécie. Se a gente conseguir que as pessoas respeitem a legislação, mantendo a reserva legal das suas propriedades, e aonde ela está produzindo, produzir usando algumas espécies que consigam formar corredores ecológicos, isso daí já vai ser um grande ganho e a espécie vai ter, vamos dizer assim, quase que sua sobrevivência garantida nessas áreas. O importante é salvar esse bicho que está na lista dos 25 mais ameaçados de extinção do mundo, certo? E é uma coisa fácil de fazer. Não é uma coisa cara, não é uma coisa que vai atrapalhar em nada. 16 mil hectares na Amazônia é como se fosse um pingo d'água no oceano, mas para esse animal ele é fundamental. É uma espécie importante de primata pelo seu tamanho pequeno em relação às outras espécies aqui na região, então ele ocupa um nicho um pouco diferenciado, habitando as florestas secundárias que a gente chama, são áreas que foram degradadas em algum momento e que estão em recuperação, então ele faz o elo entre as florestas primárias, bem conservadas, com essas florestas secundárias. E quando ele leva a semente de um lugar para o outro, ele está ajudando, acelerando o processo de recuperação. A gente não tem direito de simplesmente fechar os olhos e deixar que a espécie desapareça. Então essa é uma questão ética que a gente tem uma responsabilidade em cima dela, uma vez que a gente está causando sérios danos ao ambiente onde a espécie vive. E aí 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 E aí